Ah, Selma, porra, vai se foder. Já se fodeu, velho. Me matou, me matou, me matou. Ah, vai tomar, meu. Filha da puta, vai tomar tantos tiros, seu arrombado. Filha da puta, você, cadê você? Por que não trabalha? Vai tomar sua cu. Vai, velho, aqui, velho. Caramba, não trabalhei por mim. Ah, irmão. Olha, olha, a puta, velho, vai pagar o preço. Boa! Aê! Aô, gringo!